Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Ranieri e eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Dias 7, 8 e 9 de junho vai acontecer em Tibau do Sul o segundo encontro técnico de ensino à distância da Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e vamos trazer diversos atores da EAD de nosso país para que a gente possa discutir novas práticas, técnicas e metodologias que possam potencializar o nosso trabalho no ensino à distância. Você é nosso convidado, não perca essa oportunidade e eu aguardo vocês. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto